Salve galera, olha eu aqui de volta com o vlog do Silver, hoje pra falar com vocês o que é um triplo duplo Pra você que tá começando a comprar NBA agora, deve tá aí tipo, pô Silver, toda hora eu vejo alguém falando O cara fez um duplo duplo, um triplo duplo, um quadruplo duplo, o que que é isso? O triplo duplo nada mais é do que um momento, ou a partida ali no final, onde um jogador estatisticamente falando Alcançou em mais de um índice, a gente pode falar de pontos, rebotes, assistências, roubos de bola Tá aí, é sempre positivamente falando, onde ele conseguiu pelo menos dois dígitos, se for um duplo duplo Dois índices, então geralmente a gente tem ali um duplo duplo em pontos e rebotes O jogador conseguiu mais de 10 pontos e pegou mais de 10 rebotes E aí geralmente quando a gente fala de triplo duplo, a gente tem ali rebote, ponto e assistência Então ele tem 10 pontos ou mais, 10 rebotes ou mais, 10 assistências ou mais E aí tem alguns casos fora da curva de jogadores que tem quadruplos duplos Como foi o caso do Nikola Jokic, que nessa semana ele fez um quadruplo duplo Na semana que eu tô gravando esse vídeo, a última semana de dezembro, tá bom? Então é assim que funciona, a gente tem então os duplos duplos, os triplos duplos e os quadruplo duplos E aí dessa maneira agora você consegue entender o que eles estão falando e até discutir Tal jogador tem um record de triplo duplo ou não E aí começar a avaliar se os jogadores são importantes ou não para os times, beleza? É isso, já vou aproveitar aqui e vou pedir pra vocês duas co... Eu queria pedir um triplo duplo, mas não, vou pedir só duas coisinhas Se inscreve aí no canal e deixa nos comentários dúvidas que vocês têm sobre basquete Se tá com vergonha de deixar aí nos comentários, comenta o que você achou desse vídeo Manda no direct do Aria, no Instagram do Aria Que aí eu transformo essas suas dúvidas, eu respondo você lá, é claro E eu transformo essas suas dúvidas em vídeos aqui do Vlog do Silva Beleza? Então não deixa de se inscrever, compartilha Porque essa pode ser a dúvida de uma outra pessoa E é isso, abraço!